Então, meninas, o novo challenge é vocês fazerem tudo que eu falar ensinando com as mãos, entendeu? Sem olhar e não pode olhar, entenderam? Estão prontas? Então vamos lá, casinha, ventou pra esquerda, ventou pra direita, miudinho, beijinho de galo, beijinho de galo, agora vira máscara e agora virou pomba, fecha a coxinha, amassa o pastel, agora desce, pega a propina de fininho, like coletivo e dislike, agora, ó, corta no meio o quê? O ovo da merenda, agora terminou a aula, vai caminhando a pé pra casa, caminhando a pé pra casa, agora o gesto, super gêmeos ativar, uma mão, lava a outra, uma mão, lava a outra, uma mão, lava a outra, agora, ó, uniu tudo, olha a onda, olha a onda, eu tô na prancha, cuidar do tubarão, vou te pegar, agora conhecer um boy, beliscando, fornicando, beliscando, fornicando, na primeira semana ele já quer o xerecão, então, ó, querido, separamos, agora a gente é parça, a doutora me passou pompoarismo, pompoarismo,